Eu não tô bem aí, só porque mudei o meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Mas sei que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem? Tô bem aí Achei que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te emprester É só fechar a porta aberta Não é que eu morra engasgado de ciúme Subulgado de saudade Eu me enxergo essa novidade É só fechar a porta aberta É tudo parte do meu plano 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 Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te emprester É só fechar a porta aberta Eu aprendi que pra te emprester É tudo parte do meu plano É que eu vou focar clina Tchau, tchau.